E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar os desafios despertar do Iron Man A gente já chegou aqui no nível 100, ó, a gente vai desbloquear essa armadura, ó, já estamos no 101, tá? O primeiro desafio é pegar aquelas Ferraris lá bem rápida e com a skin do Zona Stark, tá? Não pode fazer sem a skin, atingir 88 de velocidade no carro, tá? Se a gente conseguir, a gente vai estar fazendo, ó, alcance 88 no odômetro com um whiplash como Tony Stark Então, esse é o primeiro desafio, então vamos para a partida Achei aqui um whiplash, ó, aí eu recomendaria fazer num asfalto, tá? Pra conseguir atingir, não vai ter nada Eu vou sair daqui, tá? Porque tem muitos caras aqui no lago Sempre tem um carro ali A gente vai estar saindo aqui, ó Aí você liga o turbo, ó, ó, anda assim e liga o turbo E pronto Não, não conseguimos fazer Ó, vamos esperar Ó, conseguimos entender, ó, vocês viram ali no cantinho Conseguimos o primeiro desafio bem fácil Então vamos para o próximo desafio O próximo desafio é ir numa bancada de aprimoramento Tem em todo lugar do mapa Tá? Essas bancadas Então a gente vai estar vindo aqui, ó Um penhaço Vamos ver exatamente onde é, acho que é, aqui dentro, ó Vamos já pegar uma arminha aqui, só pra ver Vou pegar uma arma e mostrar pra vocês Então vamos pegar uma arma Agora que a gente vai ver certinho onde é Então pessoal, achei uma máquina de aprimoramento aqui, ó Agora eu vou tentar aprimorar uma arma, tá? Ó, vou tentar aprimorar isso aqui E pronto, ó Use uma bancada de aprimoramento como pensado Já concluímos o desafio Vamos para o nosso próximo desafio Vamos pessoal, o último desafio aqui é Usar no laboratório do Tony Stark O gesto embutido A gente vai estar caindo aqui, ó Vem aqui, vamos usar E pronto, você conseguiu o desbloqueado Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu ajudei Deixa o like aqui no canal Me siga no Instagram Me siga no Facebook Tchau